Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de hemorragia intracraniana, um AVC hemorrágico em paciente anticoagulado, que apresentou nível líquido-líquido. Temos aqui um grande hematoma na substância branca do lobo frontal esquerdo, que apresenta nível líquido-líquido, a porção hiperdensa aqui na porção inferior, e hipodensa na superior. Aqui é coágulo, aqui é soro. Isso acontece em pacientes anticoagulados. Esse hematoma dissecou para dentro do ventrículo, fez uma hemorragia ventricular extensa, veja aí todos os ventrículos contendo sangue, e também apresentou extravasamento para o espaço subaracnoide, veja ali, hemorragia nos sucos corticais, fazendo uma hemorragia subaracnoide secundária, ok? Nesse vídeo era isso, obrigado e até o próximo. Tchau, 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 tchau.